Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e trago a partir de agora as últimas notícias do governo federal desta sexta-feira, 27 de maio. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto, que tem as informações desta manhã. Bom dia, João Pedro. Olá, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o presidente da República interino, Michel Temer, está no interior de São Paulo. Ele não tem compromissos oficiais previstos para esta sexta-feira. Michel Temer passou também o feriado de Corpus Christi no interior de São Paulo e aproveita para descansar com a família. E olha, Renata, o governo do presidente interino completa pouco mais de duas semanas. São cerca de 15 dias desde que Michel Temer assumiu e, nesse período, muitas medidas já foram tomadas e anunciadas. A nossa equipe preparou uma reportagem sobre o assunto. Vamos ver. O novo formato do governo começou a ser desenhado logo no primeiro dia de Michel Temer à frente da presidência da República. Junto com os novos nomes da equipe ministerial, foi anunciada uma reforma administrativa com redução do número de ministérios. Das 31 pastas, ficaram 24. No primeiro pronunciamento à frente do cargo, Michel Temer falou em diálogo e pacificação nacional e disse que quer dar mais eficiência ao Estado. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. O presidente interino reafirmou o apoio ao combate à corrupção, em especial à Operação Lava Jato, e garantiu que programas sociais serão mantidos. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo. E, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui, mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e insetar outros programas que sejam úteis para o país. O comando da equipe econômica passou às mãos de Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central e é um economista com atuação de destaque no mercado. Uma das principais ações na área foi a incorporação da Previdência Social ao Ministério da Fazenda. Logo, foi criado um grupo com integrantes do governo, de centrais sindicais e parlamentares, para definir uma proposta de reforma do sistema previdenciário em 30 dias. Henrique Meirelles também definiu os nomes da equipe econômica, que traçaram um diagnóstico considerado realista das contas públicas, e revisaram a meta fiscal do governo, que passou de uma previsão de superávit para um déficit de pouco mais de R$ 170 bilhões em 2016. A mudança na meta fiscal foi aprovada no Congresso Nacional na segunda semana do governo, em uma sessão de quase 17 horas, e foi o primeiro teste em votações no Parlamento. Também na segunda semana, o Palácio do Planalto apresentou o primeiro pacote de medidas para reequilibrar as contas públicas e ajudar na retomada do crescimento da economia. Entre iniciativas de curto, médio e longo prazo, há ações que dependem apenas de decisão de governo, como o pagamento antecipado de R$ 100 bilhões da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional e a decisão de não aumentar subsídios em programas de governo, duas medidas que juntas podem gerar uma economia de cerca de R$ 9 bilhões por ano. Também foi definida a extinção e o resgate de R$ 2 bilhões do Fundo Soberano para ajudar nas contas públicas. Na medida que se tome decisões de longo prazo, que sejam consistentes e sustentáveis ao longo prazo, a retomada da confiança, no entanto, é rápida. Outras medidas dependem de aprovação no Congresso Nacional. A mais expressiva, considerada estrutural, é a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Outras propostas que já tramitam no Congresso serão priorizadas. Entre elas, o projeto que define critérios para nomeação de dirigentes dos fundos de pensão em empresas estatais e o que flexibiliza a participação da Petrobras em investimentos no pré-sal. A recuperação de atividade vai se dar muito em função da recuperação da confiança, que começa com a proposta das medidas e, evidentemente, vai depender também de como este processo vai caminhar no Congresso Nacional. Nessas duas semanas, a equipe econômica também anunciou os nomes para o comando de bancos ligados ao governo, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica. A Petrobras também terá novo comando, o economista Pedro Parente. A esplanada também teve mudanças nesse período. O governo decidiu recriar o Ministério da Cultura. E após gravações de conversas terem sido divulgadas na imprensa, o ministro do Planejamento, Romero Juca, pediu o afastamento do cargo. Em discurso essa semana, o presidente interino Michel Temer destacou que o governo prioriza o diálogo e que não vai se furtar a rever posições quando julgar necessário. Este governo, as pessoas se acostumaram a quem está no governo não pode voltar atrás. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromisso com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromisso com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, ah, bom, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. O presidente interino Michel Temer sancionou 100 vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 com a nova meta fiscal, é isso? Exatamente, Renata. Olha, a sanção da nova meta fiscal do setor público para este ano foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A revisão da meta havia sido aprovada no Congresso Nacional na madrugada da última quarta-feira, depois de uma longa sessão do Congresso Nacional e essa meta prevê, então, um déficit para o setor público de cerca de 170 bilhões de reais para este ano. A equipe econômica do governo propôs a revisão da meta, que previa originalmente um superávit de 24 bilhões de reais para 2016, depois de fazer aí um diagnóstico, uma análise considerada realista da situação das contas públicas do Brasil. Renata, voltamos com você. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, divulgou agora há pouco uma nota oficial onde repudia o hediondo crime praticado contra uma adolescente de 16 anos em uma comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a nota, o estupro representa a maior violência à dignidade da mulher e deve ser duramente reprimido. No texto, o Ministério da Justiça coloca-se à disposição da Secretaria de Segurança Pública do Rio para auxiliar nas investigações. A nota informa também que a violência contra a mulher será discutida numa reunião na próxima terça-feira com os secretários de segurança de todo o país. A partir de domingo, 29 de maio, serão alterados os números dos celulares da região centro-oeste e de três estados da região norte. Todos devem acrescentar o 9 antes do número. A medida pretende aumentar a disponibilidade de números na telefonia celular e também para novas aplicações e serviços. Por enquanto, as ligações marcadas com oito dígitos ainda serão completadas e os usuários receberão mensagens com orientações sobre a nova forma de discagem. Após esse período de transição, as chamadas com oito dígitos não serão mais efetuadas. E a partir da próxima segunda-feira, dia 30, estarão abertas as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O prazo vai até o dia 2 de junho. Serão oferecidas mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. Não há cobrança da taxa de inscrição. Esta segunda edição de 2016 do SISU estará restrita aos estudantes que participaram do Enem de 2015 e que tenham tirado nota acima de zero na redação. As inscrições devem ser feitas na página do SISU na internet. A dívida pública brasileira, que inclui os endividamentos interno e externo do governo federal, caiu 3% em abril e passou para 2,79 trilhões de reais. A informação foi divulgada agora há pouco pela Secretaria do Tesouro Nacional. Em março, o endividamento público havia registrado alta e chegado a 2,88 trilhões de reais. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em suas redes sociais. Acompanhe também as novidades em seus Estados Unidos. Obrigado.